Fala aí galera, e aí tudo bem com vocês? Aqui é o PG trazendo mais um vídeo pra vocês Hoje galera, estou trazendo uma nova addon de Boku no Hero pra vocês Essa addon tá incrível demais Adiciona várias individualidades, poderes únicos E além de novos trajes e muito mais galera É um addon leve, então se você usa outras addon de Boku no Hero que não roda Essa roda tranquilamente, qualquer que seja o aparelho celular Sem que você se esforce muito galera, não vai ficar travando e tudo mais Mas além de tudo isso, é bem legal Eu espero que vocês gostem do vídeo, não esquece de deixar o like pra dar aquela força pro canal Inscrever no canal se não for inscrito e compartilhar esse vídeo com todo mundo O download eu vou deixar aqui na descrição Mas antes disso, deixa pelo menos o like tá galera Eu vou mostrar pra vocês agora tudo que tem nessa addon Veja o vídeo todo e confira o que temos nessa addon incrível Primeiro nós temos aqui os trajes Esse é o traje do Deko, bem bonito aqui e tal Esse é o trajezão do Deko Esse é o traje do, eu chamo ele de super choque, mas é o que tem poder de eletricidade Esse é o traje do Bakugo, aqui bem legal Aí temos também a máscara do Bakugo pra você utilizar Bem bonitinha e tal, bem legal Temos aqui o traje daquele amigo do Bakugo que usa o endurecer Bem legal também e tal Temos aqui o traje da Yui Wei, né, da escola Temos também o traje aqui, eu acho que da Grafitar Cadê o traje da Grafitar? Aqui ó O traje da Uraraka, né, que usa o poder e se torna Grafitar É, esses são os trajes das addons São basicamente trajes simples Ah, verdade, tem o traje do Todoroku, né Ele é o mais simples na minha opinião, eu não gosto tanto do Todoroku não Do traje dele, né, eu acho muito simples Mas ok, tem o traje dele aqui pra você utilizar Mas bem legal, bem legal mesmo Você pode ver que os trajes são bem simples Nós temos várias quicks ou individualidades, como vocês preferirem chamar Essa é a do Bakugo Você vai ter aqui vários poderes Primeiro temos aqui o Explosão, que é o ataque básico do Bakugo Você vai acertar o local e vai explodir Explosão Concentrada Que é a mesma coisa do outro Só um pouquinho mais fraco Ou mais forte E tal Temos aqui a Granada Super Explosão Que é muito maior, um dano bem maior E tal E temos aqui o poder dele de Explosão Concentrada Que você vai utilizar pra tá voando, galera Como se fosse voar Ele vai dar alguns jumps pra você pra cima Igual vocês tão vendo aí, bem legal também E temos aqui a Super Explosão Essa vai causar um dano gigantesco em área Acertando qualquer inimigo que esteja perto de você Inimigo ou aliado, né Depende da sua sorte, né meu filho Mas tá, temos aqui várias individualidades Temos também aqui a da eletricidade, né Você vai ter aqui alguns golpes Tem primeiro aqui a Rajada Elétrica Que é um golpe de eletricidade Uma explosão concentrada de eletricidade Temos aqui 113 milhões de volts Que é tipo uma carga elétrica Que vai acertar qualquer inimigo que estiver perto de você E tal E tem aqui o 2 milhões de volts Que é muito mais raios, galera É vários raios seguidos, tá galera Muitos raios mesmo Isso te causa náusea e fraqueza Porque é como se você estivesse ficando mais fraco Com esse ataque, basicamente Mas isso é bem legal, galera É um Adam simples Um Adam bem simples, né Mas bem bonita de Boku no Hero, galera Aí temos também aqui o Graftar da Uraraca Pra você utilizar, né Só esperar ele vir aqui, ó Graftar Você vai ter aqui os poderes Primeiro você pode se flutuar, né Se levitar, né Isso daqui vai te ajudar Esse você vai levitar os mobs Que estão perto de você Se eu chegar perto E levitar eles Tá, aqui, ó Levita, vai levitar Vai, 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 flutuar aí Tem aqui o meteoro Que você vai atacar pedras Objetos no inimigo É como se fosse arremesso de objetos Tem um Levitar Wall Mobs Que esse daqui você vai levitar Uma quantidade maior de mobs Tipo dois, três, quatro Quantos mobs estiverem perto de você Você vai tá conseguindo levitar, galera Se nem, ó Um aqui e outro lá Não consegui levitar Porque tá meio longe Claro que esse aqui tá mais perto Mas você vai levitar vários mobs Seguidamente Temos aqui também a Handle Quick Do One for All Ela tem várias evoluções Essa é a evolução inicial Que você vai ter aqui o Smash O Detroid Smash E tal E oito por cento do One for All Aqui tem outras variações, né Aqui que vai até a forma cinco Que vai liberar o One for All Outras evoluções do One for All Que eu vou mostrar aqui pra vocês e tal Ó, tem o vinte por cento Tem o trinta por cento Tem o quarenta e cinco por cento E tem o cem por cento, galera Esse é o cem por cento Aí vocês também vão ter o chicote negro Pra utilizar Temos aqui, ó Um metro Ou cem, vamos dizer Como se fosse cem socos Do Midori Basicamente, ó O chicote negro Ok, bonito Tem esse daqui Que dá vários socos seguidos Muito forte É o ataque mais poderoso Do Midori Pra você utilizar Aí temos aqui Basicamente, ó Tem o Igual disso O do Almar O do Midori O do Bakugo E temos também o do Todoroki O do Todoroki Você vai ganhar alguns poderes específicos Aqui, ó São esses poderes aqui, ó Ó, você vai ganhar o poder de gelo e fogo Um braço vai ficar congelado Outro cheio de chamas Tem o ataque de gelo O ataque de gelo e fogo Pra você utilizar E você tem aqui E você tem aqui Esses daqui são a Handle Quick Do Do Todoroki, galera Basicamente Então você vai ter O One for All Vai ter poderes elétrico Poder de explosão do Bakugo Fogo de gelo do Todoroki E também o O O Grafitar da Uraraka Esses são todas as individualidades Que tem Tem essa outra Mas eu não entendi muito bem De quem ela é Que tem esse olho Mas eu tô achando Que é do professor Dele Deles Esse daqui do olho E você tem aqui O ataque, ó Essa Handle Quick Tem um olho aqui, ó Pra você utilizar Esse aqui pro olho Eu acho que você desativa As individualidades De quem tiver perto Tem esse daqui do soco Eu não entendi muito bem Qual que é essa Mas basicamente Essa é a do Espero que tenham gostado É uma do bem leve Legal e divertido De Boku no Hero Pra vocês Espero que tenham gostado O download vai estar aqui Na descrição do vídeo Não esqueça de deixar o like Se inscrever no canal Se for inscrito E compartilhar o vídeo Com todo mundo Falou, galera E até a próxima